Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho para o nosso canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo se você é novo por aqui e para as que já são inscritas e inscritos, muito obrigada por estarem aqui assistindo meus vídeos, me acompanhando. No vídeo de hoje, vai ser um vídeo maravilhoso, que eu vou estar explicando direitinho para vocês o que vai acontecer. Hoje é quinta-feira da paixão, amanhã vai ser sexta e a nossa igreja está fazendo um evento que vai ser a Corrida da Paixão e eu vou, com certeza não vou aguentar correr os 22km, que é daqui da minha casa até lá, que é o destino final, são 22 ou é 21km, eu não vou aguentar andar tudo, tenho certeza. Mas vai ter o carro de apoio, gente, quando a gente cansar a gente fica um pouquinho no carro de apoio, né, bebe uma água, como uma fruta e caminha novamente até chegar lá no destino, tá certo? E o que acontece? A gente vai sair daqui amanhã, no caso amanhã que é sexta, três horas da madrugada, certo? E hoje é quinta-feira, então hoje eu estou aqui, dona de casa, né, ativada, a Thalita foi trabalhar, ela também vai. Então eu estou sozinha para fazer tudo. Vou fazer almoço, fazer janta, fazer café da manhã, para deixar tudo pronto para amanhã, né, porque quando amanhã a gente chegar, dar a caminhada, a gente vai chegar só o pito, tenho certeza. Então, é, então eu queria já deixar tudo pronto, casa arrumada, roupa lavada, comida pronta, sabe? Porque quando a gente chegar, será só tomar um banho e se jogar na cama, né? Eu não sei que horas a gente vai chegar, né? Então por isso que eu já quero deixar almoço pronto, lanche da tarde pronto, janta pronta, tudo pronto mesmo, para só chegar, tomar um banho e se deitar mesmo, porque eu não sei a hora que a gente vai chegar, tá, gente? Então é isso, meus amores, eu não vou gravar para vocês hoje eu fazendo, mostrando aqui, né, como está a casa, nem nada. Só estou explicando aqui para vocês não se perderem aí no vídeo, tá? Mas amanhã eu vou gravar o vlog tudinho para vocês, né? Que todo mundo correndo, nossas amigas da igreja, nossos amigos, colegas, né? Enfim, amanhã eu vou gravar tudo para vocês, tá? Saindo aqui de casa, indo para o ponto que a gente vai se encontrar todo mundo e depois saindo do ponto para chegar no destino final, que é a caminhada, tá certo? Vou mostrar tudo para vocês, tudo, 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 tudo mesmo. Então deixa o like aí embaixo, comenta embaixo se você já foi para esse tipo de corrida, se você gosta, né? Curte bastante, comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo, tá? E é isso, meus amores, vamos embora, né? Que para vocês ainda é só um estrelado de dedos que já é amanhã, né? Se embora. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um videozinho aqui para o canal. E olha só, gente, já estamos aqui, tá? Já andei 12 quilômetros. Já consegui andar 12 quilômetros, ainda falta mais 12, no caso são 22 quilômetros, tá? E eu vou gravar para vocês a corridinha, olha só que lindo. O lugar aqui. Eu espero que esteja dando para vocês me ouvirem, né? Por causa que está muito barulho do vento. Mas é isso, tá? Meus amores, eu estou amando. Estou lavada disso, olha só. Mas... Mas já andamos 12 quilômetros. Estou nem acreditando que eu andei 12 quilômetros. Eu não ando nenhum, muito mais 12. Mas deixa eu virar a câmera aqui para mostrar melhor para vocês. Olha só, gente. Aqui são exatamente 6 horas e 22. A gente saiu de 4 horas. Provavelmente a gente vai chegar lá umas 9, 10 horas. Estamos na metade do caminho ainda. E eu pude mostrar de ontem. Para comprar, para conseguir ontem e hoje em ontem saí. E aí A gente vai chegar lá umas 9, 10 horas. A gente vai chegar lá umas 9, 10 horas. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 ele, ele, ele tava com o óculos quase dentro dele. E aí, 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 Pessoal, chegamos agora aqui Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês, tá? Quase que a gente não chega Pense numa peleja, viu? Misericórdia Os pés aqui cheia de calo Mas chegamos No Lampião, né? Vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera aqui Olha só, minha gente Aqui tem de tudo As banquinhas aqui, ó Tá vendo? Tem de tudo, vendendo um lago, vendendo comida Aí o cara do Crazy Hunter Dizendo assim Agora vamos premiar Os PCDs Aí eu fui dos PCDs e cheguei lá Tito Lampião Tá vendo? Representando aqui nosso Nordeste E aí eu fui dos PCDs e que 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 eu fui dos PCD E é isso O like vai estar aí embaixo Se inscreve E aqui nós estamos vendo o pessoal da Bethesda Olá, Lá de Flávio Nicole Natália A Dona Irã Jack Dando uma refrescada aqui no juiz Coincinho bem legal aqui Que massa, que legal Muito bom Oi meus amores Mesmo dia por aqui Foi porque quando eu cheguei Eu cheguei acho que era Nem sei a gente, a hora que eu cheguei Só sei que eu cheguei Tirei a roupa, fui tomar um banho E dormir Estava muito cansada Gente, eu ainda estou Muita dor, muita dor Eu estou sentindo no meu corpo Principalmente nos pés E na minha virilha Nossa senhora, como está doendo Vocês não tem noção da dor Mas gente, graças a Deus Concluímos 21 quilômetros Para mim Eu fiquei impactada Surpresa Jamais imaginaria Que eu fosse conseguir Como eu disse Lá no meu Instagram Se você não me acompanha Eu vou deixar aqui eu passando Como eu disse lá Eu saí de casa Dizendo a mim mesmo Que eu não iria conseguir Que eu só iria No máximo Caminhar um pouco E ir para o carro de apoio Mas eu provei Para mim mesma Que eu consigo E isso é tão satisfatório Gente, não tem noção Então assim Foi ótimo Eu passei mal Duas vezes E depois Que eu passei mal Não fiquei mais bem Fiquei passando mal O resto do caminho todinho Minha pressão Eu acho que baixou Não sei como foi Eu só sei que Minha cabeça estava girando Girando, girando Girando, girando Eu vou dar desmaiar Eu vou dar desmaiar Teve uma hora Que eu não aguentei Eu tive que parar Aí fui beber água Fiquei no chão Um pouquinho sentada Esperando Respirando E... Passou, né? Um pouco Aí eu consegui Continuar um pouquinho A caminhada Depois que eu continue Acho que uns Trinta minutos depois Comecei de novo A passar mal Mas mesmo assim Dessa vez eu não parei Continuei passando mal Mesmo se desmaiasse Não desmaiou Né? Continuei ainda Andando, andando Andando Passando mal E andando E andando Gente, as placas Que eles tinham colocado Lá pra sinalizar Estavam todas erradas Eu acho Porque tinha coisas Por exemplo A gente andou 15 quilômetros Aí daqui a pouco A gente viu uma placa Você só andou 13 Aí daqui a pouco A gente viu uma placa Falta 4 quilômetros Aí quando a gente Ficar mais pra frente Falta 3 quilômetros Aí a gente Estava 2 horas Aí vinha outra placa Outra placa Falta 1 quilômetro Então tá assim As placas estavam Todas erradas Todas sinalizadas De forma errada Aí quando faltava 1 quilômetro Eu nunca dei tanto na minha vida Graças a Deus Com ela Aí no meio do caminho Eu tirei a meia E fui só com o tênis mesmo E foi Aí foi que Deu pra me chegar Até o final Mas a meia Estava me incomodando Muito também Gente Mas enfim Tudo isso Pelo sacrifício De Cristo Que foi derramado O seu sangue Naquela cruz Por nós E tudo que a gente faz Ainda é pouco Se comparado Ao que ele fez Por nós A gente pode fazer Tudo que a gente imaginar Ainda vai ser pouco Diante do que ele fez Então valeu a pena Valeu a pena sim Não vou dizer a vocês Que eu amei ir Não Não Sendo sincera com vocês Estou sentindo muita dor Mas eu gostei sim Dos nossos momentos Em comunhão Das pessoas De ter me superado Porque pra mim Foi uma superação De ter conseguido Então isso sim Eu gostei Mas da caminhada em si Gente do céu Eu estou aqui Parece que Parece que eu fui Torturada Vocês não tem noção Da dor De eu sentindo Meu corpo tolinha Mas é isso Vou finalizar o vídeo Aqui com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like Pra mim Que eu estou agradecendo Comentem Bastante Se vocês gostaram Do vídeo Comenta aí Alguma sugestão De vídeo também E é isso Tá meus amores Super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui